Música Qual a hora certa de pedir a conta e ir para outra empresa? Segundo as estatísticas, 3 em cada 10 pessoas querem pedir demissão do trabalho. Outras 4 pediriam demissão se aparecesse coisa melhor. O que eleva a estatística, a cada 10 pessoas, 7 pediriam demissão. E quais são os principais motivos para tanta insatisfação no trabalho? Salário, oportunidade de crescimento, liberdade, autonomia e o estresse exagerado nas horas extras são alguns desses motivos. Só que isso não era assim no passado. Há 30 anos atrás, o tempo de permanência em uma empresa era alto. Entre 10 e 15 anos aproximadamente. No máximo, uma pessoa tinha 3 empregos na vida. Hoje, quem entra no mercado de trabalho sabe que vai mudar de emprego pelo menos 7 ou 8 vezes. O tempo médio de permanência em cada emprego já caiu pela metade, apenas de 8 anos, e vai continuar caindo. Logo, pedir demissão, que era uma escolha do outro mundo, já deixou de ser. Mais ou menos como casais que se separam, já virou coisa normal. Mas isso não significa que pedir demissão é algo correto e sensato. Às vezes, pedir demissão pode ser um erro enorme. Pedir, impossível de consertar. Na hora de pedir a conta, existem 3 fatores que você deve avaliar e levar em consideração. O primeiro deles é o salário mais alto. O segundo, melhores oportunidades de crescimento. E o terceiro, o ambiente de trabalho melhor. Para sair do seu emprego atual, o outro emprego deve oferecer pelo menos um destes itens que citei. Se não tiver pelo menos um, o risco de resultar em arrependimento é muito alto. Por isso, analise bem sua nova proposta antes de tomar uma decisão precipitada. Coloque estes 3 itens na balança e boa sorte. Quer tirar dúvidas aqui comigo sobre mercado de trabalho? Mande sua sugestão por e-mail.